Olá, amados, tudo bem? Como vocês estão? Juriene, mais uma vez com vocês aqui do canal Orquídea e Fé. Olha só que linda a minha Miriam Suzuki. Perfeita, pessoal. Olha que cor mais linda. Olha que labelo. O vídeo não chega aí da cor verdadeira dela. Gente, mas é muito lindo. É um bordô, assim, bem escuro esse labelo. Olha aqui. Um botãozinho ainda por abrir. E essa menina aqui, ó, totalmente aberta e perfeita. E é bom vê-las assim, né, espinduradinhas no nosso orquidário, né? Essa aqui está na madeirinha. Mas, no último vídeo que nós fizemos, nós mostramos um plantio no vazinho, né, sem substrato. Quem não viu, foi o vídeo de baixo, pode ir aí na nossa playlist. E aí, algumas pessoas me pediram pra ensinar novamente como é que faz o pendurico. Então, nós vamos agora mostrar pra vocês como fazer o pendurico, economizando aí e você não precisar gastar, tá bom? E aí, ainda com essa lindeza aqui, ó. Olha aqui. Abriu já o outro botãozinho. Agora estão com quatro flores. Minha galeandra maravilhosa. Eu gostaria de já te pedir seu joinha, se esse assunto te interessa, né? Pra você economizar aí nos seus penduricos, pra colocar os seus vasos. Deixa aí o seu joinha e compartilha com quem você quiser aí, tá bom, queridos? Nas suas redes sociais, isso nos ajuda muito. É muito bom. Obrigada a todos vocês que já têm deixado a sua curtida, seu like, tá? Seu comentário, que muito nos ajuda e nos alegra. E você que ainda não é inscrito, se inscreve. É muito bom ter você aqui conosco, tá? Vamos lá, então, aprender? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós precisamos ter, tá bom? Então, olha aqui. Você vai precisar de um marame, né? Eu faço com esse daqui e faço com o outro um pouquinho mais grosso. Deixa eu desenrolar aqui, ó. Esse aqui, vou ver se dá pra vocês verem, tá? Esse aqui, ele é mais maleável, ó. Ó, tá vendo? Bem molinho. Mas eu faço com o outro um pouquinho mais grosso. Eu utilizo um cano de PVC, aqueles pra água, ó. Tá vendo? Um pedaço dele. Pode ser também um cabo de vassoura ou uma madeira nesse diâmetro que você quer pra espendurar. E um alicate de ponta. Olha aqui. Qualquer um alicate de ponta que você tiver. Agora, vamos lá. Vou te mostrar como fazer. Aqui, amados. Tá vendo aqui? Você vai pegar o arame. Se você quiser, você pode esticar ele na furadeira. Quando é o mais grosso, eu estico. Esse aqui, que é bem molinho, maleável, eu não estico, não, tá? Você vai pegar o pedaço, mais ou menos, que você quer aí, do tamanho do seu pendurico, né? O tamanho que você quiser, 20, 30, 40 centímetros, eu meço a olho mesmo, ó. Tá vendo? Um pedaço assim, razoável, ó. E aí, você vai dar, olha aqui, duas voltas, ó. Uma, duas, ó. Tá vendo? Duas voltinhas. Chegou aqui na beiradinha, ó, na pontinha de cá. Eu dou essa espremidinha aqui com as duas pontas, com o alicate de ponta, ó. Tá vendo? Fechando ele aqui, ó. Se você tirar, você já vai ver, ó, que fez a argolinha redonda, ó. Tá vendo? E aí, então, você vai juntar as duas pontinhas, ó. Juntou aqui até o final, ó. Veio, cortou, juntinho, fez essa primeira parte, ó. Esse aqui é um, mas nós vamos fazer um pendurico de três. Tá vendo? Fez a argolinha, juntou, cortou. Vem de novo com o arame, agora não precisamos mais da, do pedaço de cano. Vem com o arame, ó. Passa no meio dos dois, olha aqui. A argolinha, dentro da argolinha, ó. Tá vendo? Deixou um pedaço pra lá de quinze, vinte centímetros, o tamanho que você achar melhor. Dobra ele pra baixo, ó. Olha aqui, tá vendo? Dobrou. Você vai pegar as três argolinhas, as duas perninhas da argola, mais a que você colocou agora. E o pedaço que ficou pra fora, o outro, você vai puxar ele, juntar elas duas, ó. Juntar agora as três, né? Duas, né? E começar a amarrar, olha aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Juntou lá, travou e vai apertando ele, ó. Pra ele ficar bem juntinho, ó. Fazendo essa enrolação aqui, pra ele firmar. Firmou, deixou um pedacinho, juntou novamente aqui as três pontas agora e corta ela novamente aqui junto com as outras, ó. Cortou. Ficou ele. O pedacinho que sobrou aqui é onde você vai colocar a plaquinha, que é o que eu digo, muito importante, né? Você vai fazer uma primeira dobrinha, ó. Mais um espacinho, uma segunda dobrinha. Olha aqui. O lugarzinho de colocar a plaquinha. Quando for colocar, é só abrir, ó. Ó. E fechar novamente pra plaquinha. Tá vendo? Como nós não fazemos ele esticado na furadeira, ele tá assim, meio, ó, com as perninhas tortas. Você vai retar ele, ó. Vai apertando aqui o seu... Como ele é um arame bem maleável, você vai apertando ele aqui, juntando ele uma na outra, ó. Pronto. Ele já ficou mais reto, ó. Tá vendo? Quando você retar ele aqui, bem retadinho, pode utilizar o alicate, se quiser, pra deixar bem mais retinho, ó. Ó. Junta aqui ele. Tá vendo? Ficou mais retinho. Dá uma olhada. Ó. Chegou no finalzinho, as pontinhas, tá vendo? Fica juntinho, porque você marcou. Se ficar um pedacinho diferente, você pode cortar e acertá-las. Você vai pegar um pedacinho razoável, tá vendo? De um dedo ou dois, do tamanho que você quiser. Você vai dobrar, ó, as três pontinhas. Que é onde você vai enfiar no seu vaso, cachepô, onde você achar melhor. Tá vendo aqui? E aí, agora, nós vamos colocar no vasinho pra você ver como é que fica. Olha aqui, amados. Quem nós vamos colocar o pendurico? Esse menino lindo aqui, ó. Meu gatum. Que tá enorme. E o pendurico dele já quebrou, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo? Já está bem velhinho. É um arame bem mais fininho ainda, ó. E como essa menina tá toda linda aqui, né? Ó. De florzinha, né? Eu quero até agradecer os amigos que me deram o nome. Um deles foi meu amigo Eusébio e a minha amiga Cida, do canal Cida e Suas Orquídeas na Varanda. Me disseram que isso aqui é uma ceologine ovalis, né? Ovalis, o nome dela. Ovalis, não sei o nome certinho. Mas eles escreveram aí pra mim. Eu agradeço, tá? Vou até colocar depois que retirar ela daqui. Porque eu vou esperar terminar, ó. Tem mais uma florzinha e outra aqui. Então, vou esperar acabar a floração. E depois, né? Mudar esse lindão que tá perfeito. Mas como o pendurico soltou, né? Nós vamos tirar ele daqui, ó. Um soltou e o outro tá aqui. Eu vim olhar ele aqui no orquidário. Vim olhar as florzinhas e ele tava caindo, pessoal. Porque, né? Uma partezinha já tinha soltado. Olha aqui. Ele já tá bem velhinho, ó. Tá vendo? Enferrujando aqui já. E aí, então, vamos colocar esse pendurico novo que nós fizemos. Olha aqui. Novinho, né? Penduriquinho bem bonitinho. Que nós mesmos fizemos. E que você pode fazer aí também, ó. Ajuda você aí no seu orquidário. Economizando, né? Pra sobrar um dinheirinho a mais. Pra que será, pessoal? Pra nós comprarmos outras meninas, né? Então, com o pendurico a gente economiza. E compra outra menina. Vocês estão conseguindo visualizar? Espera aí que eu vou colocar aqui pra vocês verem como ficou. Eu vou pausar o vídeo, colocar. Depois eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Só um minuto. Olha aqui, amados. Já até espendurei. Tá aqui, ó. Penduradinho aqui. Só vou colocar a plaquinha do nome. Que está bem aqui, ó. Tá vendo? Tinha colocado ali. E olha aqui. Ficou todo lindo. Uma nova arte. Que você pode fazer aí. Esse pendurico pro seu vaso. Pode utilizar em vaso. Pode utilizar em cachepô. Pode utilizar onde você quiser. Eu utilizo aqui nos meus. Aprendi a fazer. E graças a Deus. Olha aí. Agora tenho feito. Ficou ótimo, né? Queridos, encerrando, mostro pra você a minha orquídea cataceto. Olha aqui. Que também está num vazinho com o pendurico que eu mesmo fiz. Olha aqui. Eu fiz o pendurico, coloquei aqui no vazinho. E ele está aqui todo lindo. Olha que perfeição que é esse cataceto, pessoal. Dá uma olhada. Olha só. Esse aqui é o cataceto caroliniano. Ele é cheio de pintinhas. Olha. Parece um tigre. Olha o tanto que é lindo. Tem essas barbichinhas aqui, ó. O caroliniano, ele tem de diversas colorações. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. E ele é lindo. Olha. Perfeito, né? Então, deixando vocês verem essa lindeza, eu digo. Não esquece de curtir, não? Tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre o pendurico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o outro vídeo que nós fizemos fazendo esse pendurico e também a garrafa pet, tá? Se você não entendeu alguma coisa, dá uma olhada no outro vídeo. Ou pode nos perguntar aqui, ok, amados? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigada pelo seu carinho. Obrigada por cada like, por cada comentário. Você é bênção aqui neste canal. Nos ajude aí compartilhando. E veja o vídeo todinho pra nos ajudar. Um abraço, viu? Deus abençoe você, a sua família. Até o próximo vídeo, queridos. Até mais. E aí E aí